ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Espera nos terminais, sistema de recarga do Passa Fácil continua fora do ar e estudantes ficam horas na fila. Trabalho infantil, audiência pública na Câmara discute como tirar crianças e adolescentes das ruas. Operação de Trânsito, Manaus Trans e SMTU intensificam fiscalização para melhorar o tráfego na Manaus Moderna. Ao vivo você vai conhecer uma feira de empreendedorismo que pode ser uma boa oportunidade para quem sonha em abrir o seu próprio negócio. Imposto de renda, prazo para declaração termina em seis dias e mais de 100 mil amazonenses ainda não entregaram. E mais uma reportagem especial, o Ministério Público Federal investiga violações contra indígenas no Amazonas. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. As falhas do sistema de recarga do Passa Fácil estudantil tem causado muita espera e reclamações nos terminais de ônibus. No T5 hoje havia grandes filas. A fila parece sem fim e a espera revolta os usuários. Desde ontem não tem sistema. Desde ontem. Estou desde manhã na fila. Desisti e fui pegar minha filha na escola. Voltei pra cá de novo e está aqui até agora. Segundo quem estava no local, o sistema voltou a apresentar falhas e alguns chegaram a desistir de esperar pela recarga. O sistema falhou e voltou, mas está devagar demais. Muita gente já desistiu e ninguém dá satisfação de nada pra gente. Vai ficar difícil. Minha filha pagou duas passagens inteiras, perdeu a aula terça-feira. Aí eu estou aqui de novo, pelo jeito vai perder a aula de novo. Então está difícil. O Sinetran não divulgou qual é exatamente a causa da falha que começou na terça-feira. Equipes de manutenção do órgão trabalham para solucionar o problema. Mas não há previsão para a normalização do sistema de recarga. E nós vamos agora falar ao vivo com o repórter José Carlos Amorim, que está na sede do Sinetran. José, boa noite. Como é que está a situação agora, nesse momento, aí no Sinetran? Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que acompanham a programação da TV em Tempo. Olha, aqui no Sinetran a situação já se normalizou, o sistema voltou a funcionar. Mas pela tarde houve muita confusão, filas imensas, as pessoas muito estressadas, Marcela. Mas nada garante que amanhã não ocorra de novo esse problema. Por quê? Ontem pela tarde o sistema falhou e hoje pela noite voltou a funcionar. Nada garante que os estudantes não enfrentarão o mesmo problema amanhã. Ninguém dá garantinha. Volto com você no estúdio, Marcela. O que a gente conclui, obrigada, José Carlos, é que o sistema do Sinetran, que parece, está intermitente. Ou seja, vai e volta. É preciso uma posição mais concreta para os estudantes que estão esperando muito para recarregar os seus cartões. E uma audiência pública discutiu hoje, na Câmara, o trabalho infantil no Amazonas. 86 mil crianças e adolescentes do Estado trabalham para ajudar no orçamento da casa. 60% delas estão em Manaus. Em Manaus, é comum encontrarmos crianças e adolescentes trabalhando. Um levantamento realizado pelo IBGE em 2012 apontou que no Amazonas, 86 mil crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos, realizavam algum tipo de atividade para ajudar no sustento da casa. Desse total, 60% estavam em Manaus. Em cada operação realizada pela Secretaria de Assistência Social, cerca de 30 crianças e adolescentes são resgatados e entregues à família. Mas muitos voltam às ruas. E para definir estratégias no combate ao problema, uma audiência pública foi realizada, na manhã de hoje, na Câmara Municipal de Manaus. As fiscalizações devem ser realizadas principalmente em locais de grande movimentação, como a Ponta Negra, o Porto e o Aeroporto Eduardo Gomes. Os eventos que vão acontecer simultaneamente durante a realização dos Jogos da Copa, eles terão horários certos. Então, é nesses horários que nós temos que estar preocupados, que é o horário de acúmulo de público. Então, tanto a segurança, como as organizações públicas e as organizações da sociedade civil, que vão estar atuando juntas, estarão focados nesses horários principais, onde vai haver acúmulo de pessoas. Em maio, taxistas vão ser orientados sobre como podem ajudar a combater a exploração sexual e o trabalho infantil, principalmente no período da Copa. A seguir, você vai ver que 130 mil contribuintes amazonenses ainda não declararam o imposto de renda. E mais, a operação tenta melhorar o trânsito na Manaus Moderna. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.